Em clima de festa, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, entregou a chave da cidade ao Rei Momo e a corte oficial para abrir oficialmente o Carnaval Carioca. Estou muito feliz pelo fato de ser o 15º de Momo e em nome da prefeitura do Rio de Janeiro, da RioTur, sendo o monarca da maior festa cultural e popular do planeta, que é o Carnaval, declaro aberto o Carnaval da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Em uma demonstração de bom humor, Eduardo Paes brincou com a situação dos transportes, ou melhor, dos congestionamentos no Rio. Te espero que V. Exª seja o Momo que entenda muito de operação de trânsito, para que possa, nesse Carnaval, administrar esse problema de trânsito que a gente vem enfrentando na cidade. A cerimônia foi no Palácio da Cidade, em Botafogo. O desfile das duas escolas de samba do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí acontece nas noites de domingo e de segunda-feira. Mas os blocos já tomam conta de vários bairros cariocas. O tradicional cordão da bola preta, que vai passar na Avenida Rio Branco, no centro, para comemorar os 96 anos, deve atrair mais de um milhão e meio de foliões.